Aventureiros Kids Teio será no dia 23 de dezembro E quem sabe, você será o vencedor Feliz Natal! Papai Noel e suas renas Salvam as crianças Sai pra lá, boi! Você tá doido pra acordar as crianças? Isso mesmo! Você não ouviu a Tia Ninha? Então sai pra lá! Essa não! Lá vem esse boi de novo! Rena, nos ajude! Deixa comigo, Tia Ninha! Sai pra lá, boi! Muuu! Eras, eu não tô acreditando! Esse boi de novo! Ele tá louco pra acordar o Davizinho e o Samuquinha! Ei, boi! Eu acho melhor você se mandar! Ou então, eu vou chamar o Papai Noel! Papai Noel até parece! Hã? Ei, boi! Eu já avisei e vou avisar pela última vez! Não mexam com as crianças! Ou então, você não vai participar do Natal! Ho, 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 ho! Se vocês gostarem, se inscreverem no canal! E dêem um like! Tchau! Ho, ho, ho! O sorteio será no dia 23 de dezembro! E quem sabe, você será o vencedor! Feliz Natal! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.